Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas tua glória me atrair, tua presença me atrair Tentei me esconder, com medo de não me ver Mas tua glória me atrair, tua presença me atrair É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atrair E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mil É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atrair E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória, um dia quanto a glória vale mais que mil Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu Tentei me esconder, com medo de não viver Mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia até cair E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória vale mais que mil É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia até cair E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil E atraídos pela tua presença E não me invejo sem a tua presença E atraídos pela tua presença E não me cansarei da tua presença E atraídos pela tua presença E não me invejo sem a tua presença E atraídos pela tua presença E não me cansarei da tua presença É que a salsa pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu nela de me atrair E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia, quanta glória vale mais que mil É que a salsa pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu nela de me atrair E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia, quanta glória, um dia, quanta glória vale mais que mil Andréia Mix, o top do Nordeste